Se tu for beber, não, não deixe de dar Sabe que saudade da bombina, não bebida Na bombina, não bebida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ó, vim dos cinco carros, viu, quando vai dar Os forros eram os suíme Oh, 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 oh Eu sei que suas amigas estão tomando pra curtir Então já tá se arrumando pra sair Mas você tá se arrumando Porque vai morrar E no primeiro golpe você tomar Quando os forroseiros começam a apagar Tu vai pegar Oh, 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 oh Eu digo assim Se tu for beber, não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Oh, 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 oh Ei, na forração, legal Vai, chama Peça de aniversário Meu bem, Felipe Quatro beijos, amigo Oh, 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 oh Não tá por fim Que teu jantar se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando a tua Por quem vai borrar? E no primeiro dólar tem você tomar Quando os forrozeiros começaram a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida É com bebida A sua inveja não diminui meu talento Se o lance vai dar jogado não vai me acertar Eu sou como uma onda que vai e vem Eu nunca tive medo de me arriscar Se o pai me levanta eu vou seguir e vem Não basta com a cabeça nem olho pra trás Se eu conserto teu erro começo de novo Não ligo pra o povo que fala onde mais Mas cuidado que é teu Desde que o meu criança cuida bem Enfrenta o raio forte, chega a tempestade Se quer entrar na chuva, se pode também Eu não tenho culpa sem você perder As oportunidades que a vida lhe deu Já tem você Quem deve ter vontade de querer ser É que você perde tempo falando de mim Hoje deve ter vontade de querer ser A sua inveja não diminui meu talento Se o lance vai dar jogado não vai me acertar Eu sou como uma onda que vai e vem Eu nunca tive medo de me arriscar Se o pai me levanta eu vou seguir e vem Não basta com a cabeça nem olho pra trás Se eu conserto teu erro começo de novo Não ligo pra o povo que fala onde mais Mas cuidado que é teu Desde que o meu criança cuida bem Enfrenta o raio forte, chega a tempestade Se quer entrar na chuva sem mal também Eu não tenho culpa sem você perder as oportunidades Aqui você perde tempo falando de mim Fala tudo de mim É que você deve ter vontade de querer ser Na pra nação, na pra nação E aí E aí E aí